Se é pra se divertir, tem carnaval no Brasil inteiro. Em várias cidades, as ruas se transformam. Saem os carros e entram as figuras mais animadas. Quer trânsito melhor do que esse? E aqui, você acompanha tudo dessa festa. Na TV, na internet, onde você quiser. Carnaval e alegria, só no SBT Folia.